Vem, 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 vem O sim? E tá novinha delícia? Ela tá de barquinha de fita Ela não foi da barquinha de cabeça? Tá começado a lepir E tá novinha delícia? Ela tá de barquinha de fita E tá novinha delícia? Ela tá de barquinha de fita Ela não foi da barquinha de cabeça? Tá começado a lepir E tá novinha delícia? Ela tá de barquinha de fita Sonhando pra mim Fato, 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 fato E o sim? A CIDADE NO BRASIL 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 Get the air on. Why? We're also cut it off. Not my style. He might. Why the mask? To hold my face. What do you think? Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá E aí Eu tô chamada, eu tô loucura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.